Não acho que eu mereço. Acho que você vai falar com a sua mãe. É muito bom. Mais um pudim pra Tietchan. Tá, Renan? Tá bom, Tietchan, eu vou avisar. Transformer. Vamos lá, guys, vamos começar? Vou mostrar pra vocês o trabalhinho que vocês vão fazer pra semana que vem. Que coisa legal. Eu acho, pra ser bem legal com vocês, eu acho que pode ser em dupla, tá? Aê! Vamos embora, Buiu. Bora, Buiu. Tá? Vocês, só me mandam. Quem quiser fazer individual, faz individual. Quem quiser fazer em dupla, faz em dupla, tá bom? É o pior que a gente tem que fazer em dupla. Atenção, eu quero que vocês me mandem. Então, depois no WhatsApp, você vai fazer em dupla ou sozinho, tá bom? Porque aí eu consigo anotar aqui, porque minha memória é uma pessoa já de idade, que não tem memória. Então, eu preciso anotar tudo o que eu faço, senão a Tietchan fica... Senhora, você não tem 25 anos, não? Eu tenho, mas eu tenho uma mente de 80, praticamente. Então, eu preciso anotar. Ó, tá vendo? Eu tenho fichas aqui com tudo, ó. Tudo que eu tenho que falar, eu tenho fichas, ó. Fichas, fichas... Tietchan, e tem pessoas que... Já mandei, viu? Já mandei. Tem 80 anos e tem a mentalidade de 26. Ó, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco fichas pra falar sobre ela. Meu Deus! E tem gente que tem 80 anos e lembra de tudo. Eu tenho, gente, porque eu não tenho memória. Eu não tenho. Eu tenho matemática. Eu não tenho. Eu não tenho 80 anos, Almeida. Ela tem 56. Eu tenho... Eu tenho... É quase lá, né? Eu tenho 80, praticamente. Eu não tenho mais. Pô, minha mãe e meu pai, minha mãe e meu pai, a gente não anota quase nada. Gente, vocês precisam ver o meu recanto, como é. É post-its, assim, ó. Tem durados aqui. Professora, o seu quarto é bagunçado, né, Prô? Não, mas assim, ele é um pouco... Tem cara de bagunçado também. Nossa, tem cara de bagunceira? Eu só não vou mostrar. O meu quarto tá muito bagunçado. Vocês me veem só aqui, ó. Aqui dá pra ver um pouco da minha roupa, ó. Tá vendo? Aqui. That's like this. Então, gente, voltando, né? Me mandem, então, se vocês forem fazer individual, em dupla, só pra eu conseguir ter um foco maior, tá bom? Pitcher, olha o WhatsApp. Não dá, eu tô com a lanterna aqui pra vocês me verem, senão o meu quarto é escuro. Eu tenho duas luzes aqui, igual blogueira, sabe? Que eu uso aqui. Sou eu. Então, meninas, tudo bom? É. Sou eu. Tudo bom. Vamos lá, gente, ó. Vamos mostrar. Eu separei três textos pra vocês, ó. Um sobre traveling, que é viagens, que a gente falou um pouquinho. Vocês vão traduzir essa parte aqui, ó. Quem escolher esse texto, tá? Million of People. Palavras que vocês conhecem. Não tem nada difícil, tá bom? E aqui tem algumas perguntinhas no final. Só de interpretação de texto, tá bom? Que nada, não tem nada demais, assim. Não tirei nada do além, tá? Então, aqui tá falando sobre traveling, viagens, lugares, o que a gente faz, o que pode fazer, o que não pode. Enfim. Coisas que a gente viu nas aulas, né? O outro é sobre eating disorders. Esse está em português para ser traduzido pro inglês. Lembra que eu falei que vocês iam ter a opção. Ou do inglês pro português, ou do português pro inglês. Também aqui, bem simples. Esse daqui ficou maior, gente, porque eu coloquei a letra maior, tá bom? Mas o tamanho é o mesmo pra todos. E o que eu fiz com o Arial 12, que ia ficar mais fácil? Ah, eu preferi mais... Pra vocês enxergarem assim, ó. Fala, Renan. Vão ser mais que três duplas, trios. Vão ter temas repetidos? Pode ter temas repetidos, sim, não tem problema. Gente, vocês têm o leque, aí vocês têm três tês. Vocês vão escolher um. Qual vocês acham que é mais... Oi, Renan. Tá bom? Tá, beleza. Mas, ó, é até dupla, tá bom? Trio, não. Por favor, senão já fica muita coisa. Então, ou sozinho ou em dupla, tá bom? Dupla é melhor porque tem duas cabeças usando, então. E um sobre bullying também, ó. Acho que é um comentário. Acho que vai ser... Eu me dei um de novo, hein, professora? Então tem esse de bullying. Aí vocês decidem depois, ó. O do bullying tá em inglês pra vocês passarem pro português. O outro, ir em disorder, tá do português pra passar pro inglês. E o traveling do inglês pro português. Tudo bem? Ok? Vocês vão escolher um desses. Não é pra fazer os três, guys. Vocês vão ler, vão achar qual vocês querem e fazer a tradução. Tudo bem? Good? Lembrando que, gente, ó. Eu não quero que vocês copiem. Façam isso, ó. Oi, teacher. Vou copiar aqui, ó. Control-C, né? Coloquei lá e jogar no Google Tradutor. Aí não dá, não dá, não. Vocês acham que eu nasci no ano de ontem, né? Que não sei quando vocês fazem isso. Então, por favor. Eu não sei o que é carrot, teacher. Posso pesquisar no Google Tradutor? Pode, claro, tá, gente? Não é um... Carrot não é cenoura, não. É, cenoura. Isso aí. Isso aí. Mas uma palavra ou outra, falar, teacher, eu não sei o que é because. Tudo bem. Você pode ir lá e pesquisar. Mas não vai colocar o texto todo, tá bom? Ok. Cara, because não é acreditar, não? Ou errei. Because é por quê? Por quê, because? Oi? É pra gente traduzir isso aí, né? Isso aí. Tá bom? Mas não precisa ser tão grande, né? Tipo, um parágrafo só tá ótimo. Hã? É o que tá aqui, ó. Não precisa fazer o texto. É o texto todo. O texto todo. Caraca. Ah, gente, é pouquinha coisa. Não é muito, não, ó. Ah, tá de boa. Tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, eu acho que vai ter que ser... Medir no dedo. Vai ter que ser eu e Deus de novo. Ô, Renan, já te falo uma coisa. Vocês têm a opção de fazer sozinhas ou em dupla. Então, vocês deixam aí o que vocês vão fazer. Só me mandem um WhatsApp. Vocês estão meio ruim de tradução, viu? É isso. Tá bom? Só um pouco ruim de tradução. Ok? Good? Então tá. Bom. 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 Um gamezinho pra vocês estarem animadinhos pro final de semana. Tá bom? Ok. Alright? Tá bom. Hoje a gente vai falar, ó. Na última aula a gente falou um pouco sobre o simple present, né? Então, formas de usar o verbo go, he goes, she goes. Forma negativa, I don't, he doesn't. E as perguntas do do e do does, né? Aí ficou essas perguntinhas pra gente fazer hoje. Vou fazer mais ou menos. E aí a gente vê o W question. Tá bom? Então, ó. What? A gente vai ver hoje também, ó. Essas perguntinhas com o what. Que a gente fala no inglês que é uma W age question. Que são where, what, when, who, né? Todas elas começam com W. E elas são o que a gente fala de pronome interrogativo. Tipo, o que você faz? Quando você vai à escola? Sim. É isso mesmo. É isso. Um pronome interrogativo. Então, ó. What are some activities you like to do? Então, quais atividades você gosta de fazer? What are some good habits that you have? É pra eu escrever no caderno, pro? Pode escrever depois. Hoje não, tá? Mas... Ah, bom. Depois. What are some... O trabalho de vocês pra próxima semana é esse do texto. Então, eu não vou passar mais, não. Tá bom? Tá bom. Isso aí não... Isso aí a gente vai treinar hoje e agora, né? É, agora. What are some good habits that you have? Então, bons hábitos que vocês têm. Qual é o bom hábito que você tem, Murilo? What are your habits that you have? Deixa eu ver. É um hábito bom meu. Sim. Ah, o meu hábito bom, guys. I didn't eat animals. That's it. This is... Todo mundo tem aqui, ó. I guess this is for you. Don't eat animals, for sure. Thanks for learning English, bro. Of course, Murilo. Come on. Ah, meu. No, you need to speak Japanese. You can say in Japanese. I understand. I'm doing high time. I'm sleeping. I say lie, sleeping. Dormir. All right. Você dorme muito? É um bom hábito? Sim, às vezes... No final de semana eu aproveito, né? Eu vou dormir uma meia-noite, aí eu acordo uma, duas horas da tarde. Caraca, o Murilo vai dormir meia-noite. Meia-noite que eu tô esquentando os dedos pra jogar. Nossa, gente. Mas às vezes... Às vezes... Quando eu tenho meus primos... Mano, eu vou jogar, né, bro? I'm game. All right. É, confidante. Gente, eu sou a única gamer que jogo de dia, assim, né? De noitinha. Não consigo ficar de madrugada. Não consigo. Eu jogo de dia e de noite. De madrugada, de noite. É, o dia que eu jogo... Gente, eu não gosto. É, Free Fire, tipo Free Fire e Fortnite é melhor pra jogar de noite. Ah, mano... Não é tão bom assim, não. É bom. Você gosta de ó? É bom? That's it. All right. É bom, só que... Mal hábito, ó. Do you have any bad habits? E aí? Eu não sei, bro. Eu não tenho, acho que um mal hábito. Mal alimentação. Mal alimentação. Qual é o seu mal hábito, Gabriel? Your bad habit? I eat animals. Ah, yes, it's a bad habit. Yes, for sure. And you? Bad habit, it's a bad habit. Mais uma vegetariana. Vamos lá. Deixa eu ver. Nicholas, qual é o seu bad habit? What is your bad habit? Oi? What is your bad habit? Seu mal hábito, Nicholas. Nossa, deixa eu pensar em um. Nossa, tem vários assim? Oh my God, hein, Nico? Não, é porque não tem vários, hein, Nico? Você toma banho? Você toma banho todo dia? Geralmente sim. Nossa! Geralmente sim. Ele demorou pra falar, hein, gente? É. Ah, você sabe, né? Eu vi esse meio segundo aí, hein, Nico? No frio, no frio eu me sinto em tariz e só passo perfume. Ai, que nojo! Aquele doborotizinho. Brincadeira, brincadeira. Calma. Alright, muito bem, guys. What is your morning routine? Qual é a sua rotina de manhã, Renan? What is your morning routine? Como você fala acordar, teacher? Wake up. I'll wake. Wake up. Is breakfast. Aham. E só. Class. Class também. That's it, yes. What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, Fê? What do you like to do in your free time? Felipe. You? Yes. What do you? Free time é tempo livre, tá bom? No seu free time. Tipo, ah, não tem nada pra fazer. What do you like to do? Hedding ground. Hedding ground. Hedding ground? É, lê e escreve. Ah, read and write. Read and write. Ah, that's okay. Lê e escrever. Alright. Good. E você, Lucas Almeida? What do you like to do? Jogar, né? Com certeza. Ah, professor, eu não jogo, não. Tem vezes quando eu fico no tempo livre, eu fico pensando na vida. Como ela é boa, como ela é triste. Ah, que romântico. Que meigo. Que romântico. Teacher. Pensando no mozano. Tô com depressão. O Almeida tá se preparando, professora. Tô se preparando. Tô com depressão. Pra trepar, já tô pronto, na verdade. Nossa, Almeida. Quando voltar. Tá arrumante. Aqui está a Asmina. A Bárbara, né? A Bárbara, né? A Bárbara, né? Não, teacher, teacher, teacher. Por favor, Bárbara, se você estiver assistindo essa aula, me manda as atividades, meu bem. Teacher. Oi. Antes dessa pandemia, a gente fez um combinado. Passada inteira. A gente tem que cancelar uma namorada com Almeida. Almeida, a meta esse ano é passar na E-Tec. Não é nem passar de ano, é passar na E-Tec e arranjar uma namorada com Almeida. Almeida, velho. Não. Não, a gente vai conseguir. Vai, eu já tô buscando no Instagram uma e vou mandar o WhatsApp do Almeida. Tá me ouvindo, Almeida? Ó, não vale marcar date na quarentena, hein? No date. É, date não, date não. Não pode. Ó, pra não acabar a quarentena, Almeida, você tem que mandar os papos. A gente mandando os papos pra poder ela gostar de você. A gente não sabe que é um date, né, gente? Então, não. A gente não sabe. How often do you go to the cinema? Com que frequências vocês vão no cinema? A cada um ano, uma vez no ano. Gente, tem uma coisa, nossa, tem uma coisa que tô... Só quando sai, fica bom. É ele do cinema, eu gosto muito do cinema. Eu também. Faz tempo que eu não vou. É isso mesmo. Tô sentindo bastante falta. Uma vez no ano, Prô. Uma vez no ano eu vou. É, eu queria que a Bárbara... Imagina, uma vez no ano. Vai ficar com o cineminha, com o modão, mas não tem o modão. Nossa, vocês estão românticos. Tá todo mundo numa vibe, né? O amor está no ar aqui. É, eu amei. É, eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Tem vezes que eu não fico só pensando em amor. Tem vezes que eu fico pensando em amor. Pensa em comida. O que que eu tô sentindo? O que que eu tô vendo? Eu tô vendo isso. Continuos. Por que você acha que o inglês é importante? Ou, por que você acha que o inglês é importante? Renan, por que o inglês é importante? Deixa eu, por favor, repete a pergunta. Por que o inglês é importante, Renan? Porque... 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 Como fala, tipo, trabalhar? Work. Work, work, work. Porque... Tem uma música da Rihanna que é assim. Work, 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 work. Essa música é antiga e teacher. É, eu vou cantar, estiga pra cancê. Sim, pro. É, because... Work, cause... Conhecimento, teacher. Knowledge, knowledge. Knowledge. Teacher. Work and knowledge. Alright. Oi, alguém tá falando teacher. É, I'm because in the work future. Working future, that's it. Yes. It's very important. Eh... What time do you like to do... Ah, não, what time não. Tira esse time aqui, que eu escrevi errado, tá? What do you like to do during the week? O que vocês gostam de fazer durante a semana? What do you like to do during the week? Sleep. I like to sleep. I like to study. I like to read. I like to read. Read and sleep. 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 And the... And the other side. And the other side. Other side. Eu não. No. Yes, there's a side in the two and the three. Two and o quê? Three times on the week? Three and the three. Three times on the week, you did it this or on the week? No, no. Two hours. Ah, tá. Two hours. Two hours. Two hours. Two hours. Two hours. Two hours. All right. Okay. Two hours. Mas a gente... Quando começou a pandemia, a gente fazia duas vezes por dia na aula de educação física. Agora? Não, eu fazia duas vezes, porque quando tinha educação física, eu fazia de manhã, fazia tarde. Não, fazia três vezes, né? Três vezes. Meu Deus do céu. Porque eu tinha aula de educação física, depois tinha preparação física, depois eu nadava. All right. Vamos lá. What activities do you like to do with your parents? Lembrando, guys, que parents não é parentes, ok? É um falso cognato aí do inglês, ó. Parents é pais, ok? Parentes em inglês é relatives. Então, what do you like to do with your parents? O que que você gosta de fazer com seus pais? Hein, Gabriel? Watch movies. Watch movies, yes. I like to eat pizza. Let's see. How many hours do you study in a day? Quantas horas você estuda por dia, João? How many hours do you study in a day? Acho que o microfone tá ruim. Voltou, não é não? Ah, voltou. Não, muito. Deu oito. Deu oito. Eu tô te ouvindo, sim. You can say. Ok. Tem que ser inglês, é possível? Of course. Não, em japonês, it's better. Eu entendo que não é japonês. Acho que tá cruel hoje, hein? Ou manda a lata. Nada patada. Meu Deus. Eu ia dormir sem essa. Manda um Japão aí. Vai, João. Meia hora é... How the number? Você estuda meia hora no dia, João? Não, não. How many hours do you study? How the number? I'm... I'm study in a day. How many hours do you study in a day? João, o que é isso? Three. Three hours? Você estuda... What? Sim, das nove ao meio-dia. Agora é que eu tenho aula. Ah, não. Não vale. Gente, chocada com você. Oh, meu Deus. That's it. Terrible for you. Exemplar. Exemplar, Nossa Senhora, viu? Voltando, gente. Então, pra gente fazer essas perguntas, a gente usou algumas. A gente usa essa WA de questions, que é o what, where, when, who. Então, aqui eu vou mostrar algumas pra vocês, tá? As principais. Então, what, que é quando a gente vai perguntar sobre alguma coisa. Então, what do you need? O que você precisa? A diferença de eu usar o what, gente, é que eu preciso de detalhes. Então, ai, eu preciso comer um sanduíche agora. I need to eat a sanduíche. Se eu perguntar com o do, só o do, muitas vezes eu não preciso dar detalhes. Então, se eu perguntar pro Murilo. Murilo, do you study? Você pode simplesmente responder yes or no. Just. Se eu perguntar com o what, eu preciso de detalhes, tá bom? Então, sempre que eu usar o WA de question, eu preciso de mais informações. Se eu usar só o do, muitas vezes eu posso ser esse curto e grosso, assim, ó. Yes or no. Just. Ok? Então, what, a gente vai falar sobre coisas. Então, what is your name? What do you need? What do you like to eat? O que você gosta de comer? Qual é a sua cor preferida? What is your color, favorite color? Então, sempre se eu for me referir a coisas, tá bom? Então, what color? What size? E que tamanho? Qual tamanho você usa? What size do you need? Alright? What? Which? A gente já viu esse which, mais ou menos, né? Que a gente usa pra escolhas. Então, assim, eu tenho uma banana e uma apple. Qual eu quero comer? Which fruit do you want? Qual fruta você quer? A banana ou a apple? Então, eu tenho que escolha, ó. Uma choice. Eu tenho que escolher entre duas coisas. Com which. Então, which coat do you need? Qual casaco você quer? Ah, eu quero o brown. The brown one. Tá bom? Which pants do you want? Ah, eu quero a grey pants. Tudo bem? Então, é como fosse pra gente estar ensinando a gente, se a gente for viajar e querer comprar alguma roupa, a gente saber, mais ou menos. Exato. É. Muitas vezes ela vai perguntar, sei lá, vendedor, ai, você prefere essa jaqueta ou essa? Which jacket do you want? Qual das duas? Então, eu tenho uma opção com which. Se alguém te fizer uma pergunta com which, você sabe que tem uma opção. Tá bom? Mas, professora, é só você fazer assim, ó, pro. Ó, você aponta assim e fala S. That's it. Can't beat you. Moça, moça, moça. Fala assim, o futuro. Moça, moça. Você vai falar inglês? Primeiro que ela nem vai entender o moça. Ela vai ficar... Menina, menina, menina. Come here, come here. Come here. Come on. And the... Parece um mudo falando. Parece um mudo falando. Não parece ser um mudo, é um mudo inglês, hein? Não aceita. É verdade. Cuidado, Murilo. Cuidado, Murilo, quando você for pro Canadá, hein, ó. Um pouquinho mais. Grava um vídeo. É, grava um vídeo. É, grava um vídeo. Pra gente dar o japonês lá e te bater também. Grava um vídeo. Girl, girl, vou chegar assim, ó. Tinker, tem gente que pega o tradutor, é, pega, tipo, o Google Tradutor, algum... E fala, assim... Programa em inglês, fala e daí dá pra ela escutar. Aí ela se vai, escuta, ela responde e ela traduz pra trás. É verdade. É mais fácil, ó. Ó, já, já. É mais fácil, ao invés de aprender inglês, mano. Eu usar o Google Tradutor. Não, 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 não. Prefiro a melhor inglês, tonal de inglês, então... Eu também acho, hein. Why, guys? Outra pergunta também com W Question. Why é o porquê? No português a gente tem quatro, no inglês a gente só tem dois. Então, why é a pergunta e o because é a resposta. Então, why do you like this sweater? Por que você gosta desse sweater? Because, por quê? It is new, porque é novo. Teacher, então não tem o com acento. Não, nem existe acento no inglês, guys. Não existe acento. Não? Não, nada. Não, que milagre, véi. Então, por isso que eu só tenho dois porquês, porque os outros dois porquês são com acento. Então, tem o I e o because, guys. Não tem acento, Bru? Nada, não existe acento no inglês. Então, eu quero prever logo o inglês. É, isso é mais difícil. Não tem dúvida. Diga-me. É se no inglês não tem acento, eles sentam na mesa? Nossa. Ah, que bom. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Senhora, tem uma ideia muito boa que eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Felipe. Ó, faz o seguinte. Pega um travesseiro, vamos lá pra campinha, vamos dormir. Aí, quando chegar meio dia, a gente volta. Que tal? Não, não, Almeida, não. Vai lá, vai lá. Vai lá, não sei quem fica aqui, beleza? Ai, Deus. Vamos lá, continuar, tá, Felipe? Saudade dessas piadas horríveis do mundo. Mano, Felipe, ele manda umas coisas nada a ver pra gente, mano. Vamos lá. Ele me mandou o vídeo do cachorro. O pior é do Rogério, mano. Ô, gente, bora colocar ela no grupo também, junto com o Rogério e a Monalisa. Não. E, professora, qual é o nome da professora? Marília. É, bom dia para Marília, Rogério e a Monalisa. Vai, por isso, foi. A gente pode não ver é bloqueado, Kelsey. Tá bom. Vou adicionar aqui, eu vou botar no grupo. Vai, vamos. Continuando, gente. Próximo, where. Nossa, já tem 10 minutos, é isso? Nossa aula. Não vai dar pra fazer game hoje. Sorry, então. Where. Temos que corrigir. Vamos começar agora. Vamos começar agora. Ah, mas e aí? Eu não vou passar o resto? Passa agora, Tietchan. Passa a gente, vai fazer uma aula. Where. Tá bom, vai. Mas essa abre as W's Quest, então vocês vão ter que fazer perguntas. Não, Tietchan, esse joguinho de novo, não. É. Ah, não. Essa vez é legal. A Tietchan vai fazer também. Beleza. Não, não. Ah, não. Vai, Tietchan. Presta atenção, então. Então, vamos fazer o game só pra vocês ficarem felizes, tá? Tá bom, come on. Eu vou colocar todo mundo no mudo pra eu explicar, então. É... O que que tem aqui, gente? Como eu tava falando antes, ó. Então, tem aqui o what, o where. Vocês vão ter que fazer perguntas usando as WH questions. Aqui eu coloquei o what, que é o quê ou qual. O where, que é aonde, a gente vai usar pra lugares. Então, where do you live? Where do you study? Onde você estuda? Onde você mora? Onde você treina? Let's use this, ok? Where do you train? Where do you... Something, tá bom? Tem o who, que é um importante, que é o quem, tá? Então, se eu quiser falar assim, quem roubou o pão na casa do João? Então, who... Foi o Almeida. São da cookie jar. Tudo isso, ok? Eu sou capaz. Attention. Então, who, gente, eu vou usar pra quem? Eu vou fazer uma pergunta me direcionando quem descobriu o Brasil. Who discover... Os índios, na verdade, né, gente? Vocês sabem disso. Mas, who discovers o Brasil? Ou, who... Sei lá. Who lives near your house? Quem vive perto da sua casa? Something like this, ok? O outro que eu coloquei é o when, que significa tempo. Então, when do you start studying? Quando você começou a estudar. Something like that, ok? E o outro é o how, que a gente viu how many, how much. Lembra disso? Aqui, deixa eu ir pra baixo. How? É esse daqui, ó. Ô, Jesus. Tá difícil aqui. How often? Com que frequência? How many? Quantos? Tudo bem? Vamos lá, vai. Vou começar, então. Vocês façam umas perguntas aí. Eu vou começar com os silenciosos, porque eu gosto de começar com os silenciosos. Vou começar com o Tiago. Go, Tiago. Choose a number. Cadê? O Tiago tá tão silencioso que ele não falou nada. Ele não pode falar. Ah, ele não pode falar? Eu não tô recebendo nada. Porque o barulho do Fortnite tá alto. É brincadeira, Elisano. Agora tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo? É, então vou continuar com os silenciosos aqui. Go, Felipe. Go, you. Tá bom. Choose a number, vai. Tem uma surpresa aqui. Tem uma surpresinha. Oi? Eu não tenho sorte. É o 9. É o 9, tipo, né, Pro? Não. É que eu tava no 9, ó. Mas não tem nada no 9. Vai rápido, Fê. Senão não vai dar tempo de todo mundo ver. Escolheu o 11. 13? 13? Sim. O que tá escrito aqui no 13 que nem dá pra eu ver? Nada. Não, tem que ser alguma coisa. Peraí, o teacher já tá... Ai, esse negócio no meio. Você tem que ficar parada, Pro. Não é, não é, não é, não é. Quando, Fê? Faz uma pergunta com quando. Quando, when, 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 when. Vamos, Fê? Go faster. Como que eu falo, tipo, quando você faz tal ano? Hã? Como que eu falo isso? Como você faz tal ano? Quando você faz aniversário. Quando você faz aniversário. Aniversário, when is your birthday? Birthday, aniversário. When is your birthday? When is your birthday? Yes. Vamos lá, então. Na verdade, na verdade, pra fama certa é birt day. Birthday, no, é birthday. Eu sei que eu tô enxergando, saca, aqui. Eu faço assim pra mim aprender a escrever os negócios. Ah, alright. Vamos continuar com os silenciosos aqui. Vai, João. Só acho que eu tô falando. Três. Três. Vamos ver. Tem o número três. Um, dois, três e... Aê, João. Aê, vai pra empresa. Pô, João. O bravo. O bravo. Vai, pra Gabi, vai. Manda pra Gabi. Eu não ganhei um microfone. Aquela vez romântica. Claro que não, gente. Ele vai ter que cantar pra gente. The Voice. The Voice no video. Uma música romântica, vai. Coloca pra gravar. Ô, pessoal. Tá gravando já? Faz um silêncio aí pro João. Vai lá. Um, dois, três. Go, João. Não, pra você. Não sei o que cantar. Não tem nada. Canta Tim Maia. Pode cantar Baby Shark, se você quiser, João. Canta Tim Maia. Vai, João. One, two, three. Go. Não sei, não sei. Não tem nada na cabeça. Vai, João. Pode ser, Baby. E chapter two. Canta no coração. Pensa. Tira tudo do coração. Vai. Vai, moleque. Carrega. Happy birthday to you. Happy birthday. Pronto. Foi bom. Foi bom. That's okay, João. Boa. Happy birthday. Tirou do coração. Vai lá, Nicolas. Go you. Mas eu tô falando. Vai, Nicolas. Mano, ó, da última vez eu escolhi cinco e eu tava amaldiçoado. Go, Nicolas. Ah, então cinco. É o mesmo número da sorte, mas se sair de novo... One, two, three and go. Ah, how, how. Como, Nicolas. Ou com... Faz uma pergunta com o Raul. Nossa, how, how, how. Tem várias perguntas com o Raul, gente. Muito. Na verdade, só que eu... Mas eu tenho umas coisas pra você. Eu tô falando que eu tô com amnésia. Vai logo, Nicolas. Senão não vai dar pro pessoal ir. Rápido. Raul. How much é o que mesmo? How much é quanto? Quanto, quanto? Então, how many... Ai, não sei. Gente, vai logo, Nicolas. Go faster. Quanto de... Ah, o... Quanto custa uma jaqueta? É isso, ó. How much... Ai, vem. How much... Nossa, pro... Não sei. Dá zero pro Nicolas, gente. Vamos... Então, vou falar. Senhora, posso falar uma? Pode. How... How much the car. Com how much the car. Por exemplo, pode ser. How she the book the car. How she... Como ela comprou o carro, é isso? Como ela comprou o carro? How... Espera. She buy... How does she buy the car. How does she buy the car. Eu posso falar assim, então, pro... How she is beautiful. How is she beautiful? Yes. Nossa. That's it. Vai lá. Vamos, então, com... Vai, Bispo. Vamos lá, Bispo. Ele não tá aqui. Saiu. Ah... Dez. Eu tô falando... Dez. Aê! Ah! Vai, Bispo. Vamos! Bora, bora. Vai, Bispo. 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 Muito bom! Gente, olha, The Voice Brasil total aqui pra vocês. Vai, Renan! Afinação! Muito rápido, Renan, vai! 15 Ih, se lascou! Ah, não! Onde? Onde? Onde, Renan? Onde? Falas? Putz, não sei. Você pode falar assim, onde você estuda? Onde é meu livro? Onde? O quê? Onde é meu livro? Onde está meu livro? Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Um! Um! O que? O que você come? O que você come? Vai, Almeida! Vai, Almeida! 11 Agora ele se lascou! Agora se lascou! Ah, o que? Vai, Almeida! O que? O que? O que? O que? O que? Não entendi! O que você foi comprar um carro? O que? O que você gosta? O que? O que? O que? O que? Quase?